Emenda Constitucional nº 109 Altera os artigos 29A, 37, 49, 84, 163, 165, 167, 168 e 169 da Constituição Federal e os artigos 101 e 109 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias acrescenta à Constituição Federal os artigos 164A, 167A, 167B, 167C, 167D, 167E, 167F e 167G Revoga atos dispositivos do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias e institui regras transitórias sobre redução de benefícios tributários, desvincula parcialmente o superávit financeiro de fundos públicos e suspende condicionalidades para a realização de despesas com concessão de auxílio emergencial residual para enfrentar as consequências sociais e econômicas da pandemia da Covid-19. As mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal nos termos do parágrafo 3º do artigo 60 da Constituição Federal promulgam a seguinte emenda ao texto constitucional Artigo 1º A Constituição Federal passa a vigorar com as seguintes alterações Artigo 29A O total da despesa do Poder Legislativo Municipal, incluídos os subsídios dos vereadores e excluídos os gastos com inativos, não poderá ultrapassar os seguintes percentuais relativos ao somatório da receita tributária e das transferências previstas no parágrafo 5º do artigo 153 e nos artigos 158 e 159 efetivamente realizado no exercício anterior Dois pontos Artigo 37 Parágrafo 16 Os órgãos e entidades da administração pública, individual ou conjuntamente devem realizar avaliação das políticas públicas, inclusive com divulgação do objeto a ser avaliado e dos resultados alcançados na forma da lei Artigo 49 Inciso 18 Decretar o estado de calamidade pública de âmbito nacional previsto nos artigos Artigos 167b, 167c, 167d, 167e, 167f e 167g desta Constituição Artigo 84 Propor ao Congresso Nacional a decretação do estado de calamidade pública de âmbito nacional previsto nos artigos 167b, 167c, 167d, 167e, 167f e 167g desta Constituição Artigo 163 Inciso 8 Sustentabilidade da dívida Especificando 2 pontos A Línea A Indicadores de sua apuração A Línea B Níveis de compatibilidade dos resultados fiscais com trajetória da dívida A Línea C Trajetória de convergência do montante da dívida com os limites definidos em legislação A Línea D Medidas de ajustes, suspensões e vedações A Línea E Planejamento de alienação de ativos com vistas à redução do montante da dívida Parágrafo único A lei complementar de que trata o inciso 8 do caput deste artigo pode autorizar a aplicação das vedações previstas no artigo 167a desta Constituição Artigo 164a A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios devem conduzir suas políticas fiscais de forma a manter a dívida pública em níveis sustentáveis na forma de lei complementar referida no inciso 8 do caput do artigo 163 desta Constituição Parágrafo único A elaboração e a execução de planos e orçamentos devem refletir a compatibilidade dos indicadores fiscais com sustentabilidade da dívida Artigo 165 Parágrafo único 2º A Lei de Diretrizes Orçamentárias compreenderá as metas e prioridades da Administração Pública Federal, estabelecerá as diretrizes de política fiscal e respectivas metas em consonância com trajetória sustentável da dívida pública, orientará a elaboração da Lei Orçamentária Anual, disporá sobre as alterações na legislação tributária e estabelecerá a política de aprovação da dívida pública. Artigo 16 Artigo 16 Artigo 16 Artigo 16 Artigo 167 Artigo 16 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 do inciso 1 e o inciso 2 do caput do artigo 159 desta Constituição para pagamento de débitos com a União e para prestar-lhe garantia ou contra-garantia. Parágrafo 6º. Para fins da apuração ao término do exercício financeiro do cumprimento do limite de que trata o inciso 3 do caput deste artigo, as receitas das operações de crédito efetuadas no contexto da gestão da dívida pública mobiliária federal somente serão consideradas no exercício financeiro em que for realizada a respectiva despesa. Artigo 167-A. Apurado que, no período de 12 meses, a relação entre despesas correntes e receitas correntes supera 95% no âmbito dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, é facultado aos poderes executivo, legislativo e judiciário, ao Ministério Público, ao Tribunal de Contas e à Defensoria Pública do Ente, enquanto permanecer a situação, aplicar o mecanismo de ajuste fiscal de vedação da... Inciso 1. Concessão a qualquer título, de vantagem, aumento, reajuste ou adequação de remuneração de membros de poder ou de órgão, de servidores e empregados públicos e de militares, exceto dos derivados de sentença judicial transitada em julgado ou de determinação legal anterior ao início da aplicação das medidas de que trata este artigo. Inciso 2. Criação de cargo, emprego ou função que implique aumento de despesa. Inciso 3. Alteração de estrutura de carreira que implique aumento de despesa. Inciso 4. Admissão ou contratação de pessoal a qualquer título ressalvadas. Dois pontos. A Línea A. As reposições de cargos de chefia e de direção que não acarretem aumento de despesa. A Línea B. As reposições decorrentes de vacância, de cargos efetivos ou vitalícios. A Línea C. As contratações temporárias de que trata o inciso 9 do caput do artigo 37 desta Constituição. E. A Línea D. As reposições de temporários para prestação de serviço militar e de alunos de órgãos de formação de militares. Inciso 5. Realização de concurso público, exceto para as reposições de vacâncias previstas no inciso 4 deste caput. Inciso 6. Criação ou majoração de auxílios, vantagens, bônus, abônus, verbas de representação ou benefícios de qualquer natureza. Inclusive, os de cunho indenizatório em favor de membros de poder, do Ministério Público ou da Defensoria Pública e de servidores e empregados públicos e de militares. Ou ainda de seus dependentes, exceto quando derivados de sentença judicial transitada em julgado ou de determinação legal anterior ao início da aplicação das medidas de que trata este artigo. Inciso 7. Criação de despesa obrigatória. Inciso 8. Adoção de medida que implique reajuste de despesa obrigatória acima da variação da inflação observada a preservação do poder aquisitivo referido no inciso 4 do caput do artigo 7º desta Constituição. Inciso 9. Criação ou expansão de programas e linhas de financiamento, bem como remissão, renegociação ou refinanciamento de dívidas que impliquem ampliação de despesas com subsídios e subvenções. Inciso 10. Concessão ou ampliação de incentivo ou benefício de natureza tributária. § 1º Apurado que a despesa corrente supera 85% da receita corrente, sem exceder o percentual mencionado no caput deste artigo, as medidas nele indicadas podem ser, no todo ou em parte, implementadas por atos do chefe do Poder Executivo com vigência imediata, facultado aos demais poderes e órgãos autônomos implementá-las em seus respectivos âmbitos. § 2º O ato de que trata o parágrafo 1º deste artigo deve ser submetido, em regime de urgência, à apreciação do Poder Legislativo. § 3º O ato perde a eficácia reconhecida à validade dos atos praticados na sua vigência, quando... 2 pontos. Inciso 1. Rejeitado pelo Poder Legislativo. Inciso 2. Transcorrido o prazo de 180 dias sem que se ultime a sua apreciação. Ou, inciso 3, apurado que não mais se verifica a hipótese prevista no parágrafo 1º deste artigo, mesmo após a sua aprovação pelo Poder Legislativo. § 4º A apuração referida neste artigo deve ser realizada bimestralmente. Parágrafo 5º As disposições de que trata este artigo, 2 pontos. Inciso 1. Não constituem obrigação de pagamento futuro pelo ente da Federação ou direitos de outrem sobre o erário. Inciso 2. Não revogam, dispensam ou suspendem o cumprimento de dispositivos constitucionais e legais que disponham sobre metas fiscais ou limites máximos de despesa. § 6º Ocorrendo a hipótese de que trata o caput deste artigo, até que todas as medidas nele previstas tenham sido adotadas por todos os poderes e órgãos nele mencionados, de acordo com a declaração do respectivo Tribunal de Contas, é vedada. Dois pontos. Inciso 1. Inciso 1. A concessão, por qualquer outro ente da Federação, de garantias ao ente envolvido. Inciso 2. A tomada de operação de crédito por parte do ente envolvido com outro ente da Federação, diretamente ou por intermédio de seus fundos, autarquias, fundações ou empresas estatais dependentes, ainda que sob a forma de inovação, refinanciamento ou postergação de dívida contraída anteriormente, ressalvados os financiamentos destinados a projetos específicos celebrados na forma de operações típicas das agências financeiras oficiais de fomento. Artigo 167-B Durante a vigência de Estado de Calamidade Pública de âmbito nacional, decretado pelo Congresso Nacional por iniciativa privativa do Presidente da República, a União deve adotar regime extraordinário fiscal, financeiro e de contratações para atender às necessidades dele decorrentes, somente naquilo em que a urgência for incompatível com o regime regular, nos termos definidos nos artigos 167-C, 167-D, 167-E, 167-F e 167-G desta Constituição. Artigo 167-C Com o propósito exclusivo de enfrentamento da calamidade pública e de seus efeitos sociais e econômicos no seu período de duração, o Poder Executivo Federal pode adotar processos simplificados de contratação de pessoal em caráter temporário e emergencial e de obras, serviços e compras que assegurem, quando possível, competição e igualdade de condições a todos os concorrentes, dispensada à observância do parágrafo 1º do artigo 169 na contratação de que trata o inciso 9 do caput do artigo 37 desta Constituição, limitada à dispensa às situações de que trata o referido inciso, sem prejuízo do controle dos órgãos competentes. Artigo 167-D As proposições legislativas e os atos do Poder Executivo com propósito exclusivo de enfrentar a calamidade e suas consequências sociais e econômicas, com vigência e efeitos restritos à sua duração, desde que não impliquem despesa obrigatória de caráter continuado, ficam dispensados da observância das limitações legais quanto à criação, à expansão ou ao aperfeiçoamento de ação governamental que acarrete aumento de despesa e à concessão ou à ampliação de incentivo ou benefício de natureza tributária da qual decorra renúncia de receita. Parágrafo único Durante a vigência da calamidade pública de âmbito nacional de que trata o artigo 167-B, não se aplica o disposto no parágrafo 3º do artigo 195 desta Constituição. Artigo 167-E Fica dispensada durante a integridade do exercício financeiro em que vigore a calamidade pública de âmbito nacional a observância do inciso 3 do caput do artigo 167 desta Constituição. Artigo 167-F Durante a vigência da calamidade pública de âmbito nacional de que trata o artigo 167-B desta Constituição, dois pontos, inciso 1, são dispensados durante a integralidade do exercício financeiro em que vigore a calamidade pública os limites, as condições e demais restrições aplicáveis à União para a contratação de operações de crédito, bem como sua verificação. Inciso 2, o superávit financeiro apurado em 31 de dezembro do ano imediatamente anterior ao reconhecimento pode ser destinado à cobertura de despesas oriundas das medidas de combate à calamidade pública de âmbito nacional e ao pagamento da dívida pública. Parágrafo 1º Lei complementar pode definir outras suspensões, dispensas e afastamentos aplicáveis durante a vigência do estado de calamidade pública de âmbito nacional. Parágrafo 2º O disposto no inciso 2 do caput deste artigo não se aplica às fontes de recursos, dois pontos. Inciso 1 Decorrentes de repartição de receitas a estados, ao Distrito Federal e a Municípios. Inciso 2 Decorrentes das vinculações estabelecidas pelos artigos 195, 198, 201, 212, 212-A e 239 desta Constituição. Inciso 3 Artigo 167-G Artigo 167-G Aplicam-se à União, até o término da calamidade pública, as vedações previstas no artigo 167-A desta Constituição. Parágrafo 1º Na hipótese de medidas de combate à calamidade pública, cuja vigência e efeitos não ultrapassem a sua duração, não se aplicam às vedações referidas nos incisos 2, 4, 7, 9 e 10 do caput do artigo 167-A desta Constituição. Parágrafo 2º Na hipótese de que trata o artigo 167-B, não se aplica à alínea C do inciso 1 do caput do artigo 159 desta Constituição, devendo à transferência a que se refere aquele dispositivo ser efetuada nos mesmos montantes transferidos no exercício anterior à decretação da calamidade. Parágrafo 3º É facultada aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios a aplicação das vedações referidas no caput nos termos deste artigo e, até que as tenham adotado na integralidade, estarão submetidos às restrições do parágrafo 6º do artigo 167-A desta Constituição, enquanto perdurarem seus efeitos para a União. Artigo 168 Os recursos correspondentes às dotações orçamentárias, compreendidos os créditos suplementares e especiais, destinados aos órgãos dos poderes legislativo e judiciário, do Ministério Público e da Defensoria Pública, ser-lhes-ão entregues até o dia 20 de cada mês, em duodécimos, na forma de lei complementar a que se refere o artigo 165, parágrafo 9º. Parágrafo 1º É vedada a transferência a fundos de recursos financeiros oriundos de repasses duodecimais. Parágrafo 2º O saldo financeiro decorrente dos recursos entregues na forma do capote deste artigo deve ser restituído ao Caixa Único do Tesouro do Ente Federativo, ou terá seu valor deduzido das primeiras parcelas duodecimais do exercício seguinte. Artigo 169 A despesa com o pessoal ativo e inativo e pensionistas da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, não pode exceder os limites estabelecidos em lei complementar. Artigo 2º O ato das disposições constitucionais transitórias passa a vigorar com as seguintes alterações. Artigo 101 Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios que em 25 de março de 2015 se encontravam em mora no pagamento de seus precatórios quitarão até 31 de dezembro de 2029 seus débitos vencidos e os que vencerão dentro desse período atualizados pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial IPCAE ou por outro índice que venha substituí-lo depositando mensalmente em conta especial do Tribunal de Justiça Local sob única e exclusiva administração deste 1,12 avos do valor calculado percentualmente sobre suas receitas correntes líquidas apuradas no segundo semestre anterior ao mês de pagamento em percentual suficiente para a quitação de seus débitos e, ainda que variável, nunca inferior em cada exercício ao percentual praticado na data de entrada em vigor do regime especial a que se refere este artigo, em conformidade com plano de pagamento a ser anualmente apresentado ao Tribunal de Justiça Local. Parágrafo 4º Revogado Inciso 1 Revogado Inciso 2 Revogado Inciso 3 Revogado Inciso 4 Revogado Artigo 109 Parágrafo 3º Durante o exercício financeiro de 2021, a proposição legislativa com o propósito exclusivo de conceder auxílio emergencial residual para enfrentar as consequências sociais e econômicas da pandemia da COVID-19 fica dispensada da observância das limitações legais quanto à criação, à expansão ou ao aperfeiçoamento de ação governamental que acarrete aumento de despesa. Parágrafo 1º As despesas decorrentes da concessão do auxílio referido no caput deste artigo, realizadas no exercício financeiro de 2021, não são consideradas até o limite de R$ 44 bilhões para fins de 2 pontos Inciso 1 Apuração da meta de resultado primário estabelecida no caput do artigo 2º da Lei nº 14.116, de 31 de dezembro de 2020 Inciso 2 Limite para despesas primárias estabelecido no inciso 1 do caput do artigo 107 do ato das disposições constitucionais transitórias Parágrafo 2º As operações de crédito realizadas para custear a concessão do auxílio referido no caput deste artigo ficam ressalvadas do limite estabelecido no inciso 3 do caput do artigo 167 da Constituição Federal Parágrafo 3º A despesa de que trata este artigo deve ser atendida por meio de crédito extraordinário Parágrafo 4º A reabertura do crédito extraordinário referido no parágrafo 3º deste artigo dar-se-á independentemente da observância dos requisitos exigidos no parágrafo 3º do artigo 167 da Constituição Federal Parágrafo 5º O disposto neste artigo aplica-se apenas à União, vedada sua adoção pelos Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios Artigo 4º O Presidente da República deve encaminhar ao Congresso Nacional, em até seis meses após a promulgação desta emenda constitucional, plano de redução gradual de incentivos e benefícios federais de natureza tributária, acompanhado das correspondentes proposições legislativas e das estimativas dos respectivos impactos orçamentários e financeiros Parágrafo 1º As proposições legislativas a que se refere o caput devem propiciar, em conjunto, redução do montante total dos incentivos e benefícios referidos no caput deste artigo Dois pontos Inciso 1 Para o exercício em que forem encaminhadas de pelo menos 10% em termos anualizados em relação aos incentivos e benefícios vigentes por ocasião da promulgação desta emenda constitucional Inciso 2 De modo que esse montante, no prazo de oito anos, não ultrapasse 2% do PIB Parágrafo 2º O disposto no caput deste artigo, bem como o atingimento das metas estabelecidas no parágrafo 1º deste artigo, não se aplica aos incentivos e benefícios Dois pontos Inciso 1 Concedidos aos programas de que trata a linha C do inciso 1 do caput do artigo 159 da Constituição Federal Inciso 4 Relativos ao regime especial estabelecido nos termos do artigo 40 do ato das disposições constitucionais transitórias e às áreas de livre comércio e zonas francas estabelecidas na forma da lei Inciso 5 Relacionados aos produtos que compõem a cesta básica e Inciso 6 Concedidos aos programas estabelecidos em lei destinados à concessão de bolsas de estudo integrais e parciais para estudantes de cursos superiores em instituições privadas de ensino superior com ou sem fins lucrativos Parágrafo 3º Para efeitos deste artigo, considera-se incentivo ou benefício de natureza tributária aquele assim definido na mais recente publicação do demonstrativo a que se refere o parágrafo 6º do artigo 165 da Constituição Federal Parágrafo 4º Inciso 6 Regras para a avaliação periódica obrigatória dos impactos econômicos sociais dos incentivos ou benefícios de que trata o inciso 1 deste parágrafo, com divulgação irrestrita dos respectivos resultados Inciso 3 Redução gradual de incentivos fiscais federais de natureza tributária sem prejuízo do plano emergencial de que trata o caput deste artigo Artigo 5º Até o final do segundo exercício financeiro subsequente à data da promulgação desta emenda constitucional O superávit financeiro das fontes de recursos dos fundos públicos do Poder Executivo, apurados ao final de cada exercício, poderá ser destinado à amortização da dívida pública do respectivo ente Parágrafo 1º Se o ente não tiver dívida pública a amortizar, o superávit financeiro das fontes de recursos dos fundos públicos do Poder Executivo será de livre aplicação Parágrafo 2º Não se aplica o disposto no caput deste artigo Dois pontos Inciso 1 Aos fundos públicos de fomento e desenvolvimento regionais operados por instituição financeira de caráter regional Inciso 2 Aos fundos ressalvados no inciso 4 do artigo 167 da Constituição Federal Artigo 6 Ficam revogados Inciso 1 O artigo 91 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias e Inciso 2 O parágrafo 4 do artigo 101 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias Artigo 7 Esta emenda constitucional entra em vigor na data de sua publicação, exceto quanto à alteração do artigo 29A da Constituição Federal, A qual entra em vigor a partir do início da primeira legislatura municipal após a data de publicação desta emenda constitucional, Brasília, em 15 de março de 2021 Apoio 31 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 Obrigado.